Eu quero, daqui a um tempo, olhar para trás e ouvir o meu nome sendo citado numa sala cheia de oportunidades. Meu nome é Eliane Chagas, eu sou analista sênior na The Body Shop e moro no extremo sul de São Paulo. Minha mãe era uma mulher índia, semia alfabetizada, não tinha família, então sempre foi muito, muito, muito apegada aos filhos, que era tudo que ela tinha. A minha relação com meu pai, ela sempre foi uma relação de amor e ódio, digamos assim, né? Porque ele não participou ativamente da minha criação e não esteve comigo em momentos que eu considero importantes. Esse foi o papel da dona Tereza, de mãe e pai, mas, por outro lado, ele sempre se orgulhou muito da minha trajetória e de onde eu consegui chegar diante de tudo que eu vivenciei. Eu cresci e me criei na periferia de Porto Alegre e, diante desse cenário e vendo amigos e familiares seguindo um caminho tortuoso, digamos assim, ele costumava dizer para mim que eu era a menina dos olhos dele, que eu era uma pessoa que tinha tudo para dar errado, mas ainda assim escolhida certo. Recentemente, eu trouxe na minha fala, em uma reunião que eu participei, que eu me considerava uma pessoa de sorte, porque tinha encontrado boas pessoas e pessoas que me enxergaram e que me deram oportunidades ao longo da minha jornada. E a minha fala foi rebatida com a seguinte frase, não foi sorte, tu é uma pessoa extremamente competente, isso não foi coincidência, né? Então, assim, muito provavelmente essa pessoa enxergou um potencial que já existia, então isso não é sorte, isso é resultado dos teus esforços. Então, é incrível como a gente conecta as nossas histórias, né? Se não é diretamente, é indiretamente, mas nos conecta e acaba nos dando a certeza de que é possível chegar lá, é possível alcançar esse lugar. Isso depende muito mais da gente do que do outro, né? Então, é incrível como a gente conecta as nossas histórias.